O Tenente Welton Nunes, do 7º Batalhão da Polícia Militar, vai trazer para a gente as informações a respeito desse fato. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Conta para a gente, esse fato aconteceu onde e como é que vocês foram acionados? Então, Oloares, isso aí aconteceu aqui na Vila Nossa Senhora de Fátima, na área do 7º Batalhão. Quando a viatura foi acionada e chegou no local, o autor aí, ele já tinha até tentado se evadir, né, no primeiro momento, estava em cima do telhado dessa casa aí. Ao que consta, antes da viatura chegar, ele aproveitando da rotina das garotas aí que moravam nessa residência, aproveitando também do descanso noturno, elas estavam dormindo, ele entrou e tentou atacar uma delas. Ela acordou, né, aos prantos, aos gritos, e um amigo que morava numa kitnet ali do lado, que mora numa kitnet ali do lado, veio para ver do que se tratava. Esse camarada munido de uma faca, uma faca de açougue, né, muito utilizada em açougues, uma faca grande, tentou atacar, né, esse camarada e fugiu, né, esse amigo e fugiu. Foi aí que esse amigo acionou a viatura da polícia, né, nós não demoramos muito, a polícia, assim que foi acionada, em poucos minutos esteve no local. No primeiro momento, né, os policiais subiram no telhado para tentar abordá-lo no telhado da casa ainda. Ele saltou do telhado, invadiu uma outra residência, onde morava um casal de idosos, fez esse casal de idosos de refém, colocando eles dentro do banheiro ali. E no momento em que os policiais, nesse segundo momento, tentaram abordá-lo, na casa dos idosos aí, ele atacou os policiais, né. Ele veio com a faca para cima dos policiais, sem ter outro meio, o policial desferiu alguns disparos, acertando no braço dele, não foram disparos letais, acertando no braço dele ali. Ele ferido, ainda ferido, tentou fugir. No terceiro momento, foi que os policiais conseguiram contê-lo. Agora, ele mora na região, onde aconteceu esses fatos? E como é que ele teve acesso à casa da vítima lá? Sim, nós fomos puxar aí, né, no sistema, constam alguns endereços, vários endereços. Um dos endereços ali próximo, da casa das vítimas. Ao que consta também, segundo testemunhas, ele conhecia as garotas, conhecia a rotina das garotas, sabia que elas moravam ali. Ele aproveitou justamente dessas informações que ele tinha. Agora, ele foi levado para o hospital, ele continua no hospital ou já foi para a delegacia? Ele continua hospitalizado, mas assim que for liberado no hospital, ele vai se apresentar à delegacia, porque lá ele vai ser autuado, né, estupro na forma tentada. Agora, Tenente, ele tem antecedentes? O que vocês já sabem sobre o histórico dele? Ô Luários, as informações que nós temos, que sim, ele tem algumas passagens, né, não verificamos nenhuma por estupro, né, dessas passagens ainda. É bom até verificar, um pouquinho mais a fundo, mas ele já tem outras passagens por outros tipos de delitos. Olha aí, gente, a importância, né, de acionar a polícia, né, e até é bom a gente ter esse contato, né, o contato da viatura que atende o bairro, o contato dos policiais que trabalham no bairro até para conseguir uma ação rápida como essa, porque não fosse a chegada, não conseguisse acionar vocês, certamente ele teria consumado o estupro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi muito rápido mesmo, né, tanta ligação, né, quando um amigo percebeu que ele não podia, ele não poderia lhe conter o autor sozinho, ele ligou. Poucos minutos, ô Luários, né, questão de três, quatro minutos, a viatura já estava no local. Olha, que bom, parabéns aí pelo trabalho, Tenente Helto, toda a equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar, e que fica o alerta, gente, a quantidade de criminosos com antecedentes, com rosário de crime nas costas, que estão em liberdade, não é brincadeira aqui nesse país. E aí a polícia faz o trabalho, prende hoje, depois as justiças soltam, e depois a polícia tem que refazer o trabalho, e a cada dia que passa, o tipo de crime vai só piorando, ficando mais grave ainda, essa é uma triste realidade. Porque a maioria dos presos hoje, que vocês pegam, tem antecedentes, né, Tenente? Sim, ô Luários, nós gostaríamos muito, né, que o nosso sistema de perseguição penal, ele fosse um pouco mais eficiente, ele fosse um pouco mais eficaz. Mas é o que nós temos. De qualquer forma, a Polícia Militar, ela não furta o dever, em momento nenhum. Se for preciso a gente prendê-lo novamente amanhã, depois, semana que vem, no mês que vem, a Polícia Militar vai estar aí para isso. Ela não foge ao seu dever constitucional. Parabéns pelo trabalho, Tenente Helto, muito obrigado, um abraço a toda a equipe lá do 7º Batalhão. Obrigado, viu? Muito obrigado, Luários. Parabéns pelo trabalho.